A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O amor pode acontecer De novo pra você Palpite O amor pode acontecer 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 Música 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 É verdade maior, mas o Johnny é o cara legal cantar Ele tinha um barato no sul, ele nos tem as mãos assim Outro cara A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Coração 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É uma dor que sai no centro Dizem agora Eu estou sozinho 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 Eu fico Eu tô saindo Eu estou sozinho Eu estou sozinho Eu estou sozinho Eu estou sozinho Eu sozinho Eu estou sozinho Eu quero ser Sentir teu coração perfeito Vai ter suas cores Não vai ser como É uma dor que vai Nesse mundo pode vir agora Não vai ser como Ele se lula root E o brilho vai ser como É uma dor que vai ser como Foi uma dor que vai ser como Foi uma dor que vai ser como Não é nada que sou O que é que só não sei que sou É todo sorrido pra morrer Mesmo que as estrelas Cabeça sem a cair, nos queimassem E o corpo é bom E o corpo é bom Corte o coração 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 E o coração Corte o coração Corte o coração E o coração A CIDADE NO BRASIL